Nas imagens do Sérgio Márcio você vê claramente 12 celulares que são produtos de furto que aconteceu em uma festa no último final de semana aqui na capital. Além dos celulares, uma credencial de acesso livre, dinheiro e cartões de pessoas diferentes. Um homem foi preso porque ele tentou furtar um policial, gente, policial que estava de folga, ele estava se divertindo no local e ele tentou tirar um dos celulares do bolso desse policial que está aqui ao meu lado, o sargento Carvalho, que trabalha em Brasília, inclusive é lotado em Brasília. Mas o senhor estava na capital, escolheu Goiânia para se divertir no final de semana, momento de folga e acabou voltando à delegacia desta vez uma ocorrência. Isso acontece, né? Esse senhor, né? Ele até orienta as pessoas a tomar muito cuidado, sempre botar... Eu fiz isso, né? Botei aqui nos bolsos da frente, mas ele conseguiu puxar e no momento eu observei. Quando eu tentei ter uma reação, eles estavam em dois, o que pegou meu celular, o céu correndo e quando eu tentei correr atrás, um outro me segurou. Aí eu achei estranho. Eu entrei em luta corporal com ele e a gente rolou ali no chão e tudo. E depois de eu imobilizá-lo, chegou a segurança do evento, nós levamos ali para um local apropriado e na revista eu encontrei 12 celulares com ele. O Sérgio Márcio vai mostrar, olha só, o sargento vai mostrar. Faz assim, ó. Ele simplesmente põe... Bate embaixo. Vamos mostrar mais uma vez, sargento, a facilidade que eles fazem. Tirou. Um bate, um bate, subiu, aí nunca tão geralmente só um, né? Tanto que foi a situação. Um correu, quando você tem a distração de focar naquela pessoa, quando você observa, tem um outro para te segurar. Esses 12 celulares já tem umas 5 vítimas que reconheceram o celular como sendo produto de furto também. Além desses celulares, parece que tem outros celulares que estão sendo rastreados, possivelmente já estavam em outro local? Bom, olha, aí na verdade existem outros furtos, outros celulares que ainda não foram localizados, mas tem o rastreamento, o pessoal está tentando ver se consegue apurar a localização, tudo mais. Existem celulares, cartões e inclusive um crachá de acesso livre, tudo isso seria produto de furto? Bom, o que acontece? O furto, aquele furto mediante, eles conseguem subtrair os objetos dentro do bolso sem que a pessoa perceba. Ali com o que a pessoa estiver dentro do bolso, crachá, celular, documento, cartão de banco, eles conseguem subtrair. Obrigado.